E a Solange Bezerra, Amanda Deolange, saiu do presídio e já foi a milhão, foi direto pra churrascaria Com a fome desgramada, comendo igual o gafanhoto Chega de marmita de presídio, né? Chega de marmita de cadeia Chegou mesmo a milhão, já foi direto pra churrascaria Olha aí, toda bonitona, toda pós-ética, né? Só que agora o que eu observei é o seguinte, pode observar, eu sei se vocês prestaram atenção Mas esses sertanejos aí, essa galera do topo aí, ninguém tá apostando mais nada Porque sabe que a polícia tá ó, de olho Sabe que as investigações tá a milhão pra cima dessa galera que anda ostentando o luxo aí Depois da prisão da Deolange, depois da prisão de vários outros influências aí Deram uma diminuída grandíssima nas postagens, nas ostentações aí de alto luxo e tal Que sabe que a qualquer momento a PF pode bater na porta, né? E pode ser investigado também Então a galera deu uma acalmada Mas a Solange Bizer já tá na rua aí E a bicha saiu com a fome desgramada